Olha, e nesse ano de Copa do Mundo, a Hyundai une duas paixões dos brasileiros, carro e futebol. Pensando nisso, ela lança a edição limitada do modelo HB20, tanto no modelo hatch quanto no sedão. São apenas 4.200 unidades que traz, nesses modelos, a central multimídia com TV digital e uma bola de futebol de presente pra você. Eu convido você pra conhecer uma versão limitada desse hatch na matéria que a gente foi conhecer de perto, essa novidade, lá na Grand City, concessionária Hyundai de Teresina. Em alusão à Copa do Mundo FIFA Rússia 2018, a Hyundai HB20 acaba de lançar uma nova edição especial no mercado brasileiro. Tanto o hatch como o sedã serão ofertados na nova variante e com direito à decoração diferenciada no visual e no interior. A produção será limitada a 4.200 exemplares. O HB20 Copa do Mundo, ele veio com a grade hexagonal cinza-titânio, retrovisor também cinza-titânio. Os detalhes do banco são em couro e tecido, tem a logomarca da Copa do Mundo do carro, então é um carro bastante diferenciado. A roda também vem em liga leve, na cor cinza, então é um carro diferente, elegante, que visa conquistar o cliente. No visual, a versão limitada vem com itens exclusivos, antes encontrada só na topo de linha. Tanto a versão inicial como todas as outras versões, elas são versões muito sofisticadas, são versões que agradam muito o cliente por ter uma sofisticação por um preço que cabe no bolso. Acrescente a essa versão, faróis com máscara negra, lanternas clear type, retrovisores com repetidores de seta, maçanetas cromadas, logotipos da competição nos paralamas dianteiros e rodas de liga leve de 15 polegadas na tonalidade grafite. Já o interior oferece bancos em couro e tecido na cor preta, com costura dupla de branco, grafismos em baixo relevo e emblema da Copa do Mundo bordado nos apoios de cabeça dianteiros. O motor é 1.0 litro de até 80 cavalos, com câmbio manual de 5 marchas, ou 1.6 litros flex de até 128 cavalos, acoplado a uma transmissão automática de 6 velocidades. Esse HB20 é uma versão cheia de estilo e com um toque mais do que oportuno da TV digital integrada à central multimídia de 7 polegadas. A artilheira dessa edição comemorativa. A central multimídia Blue Media, de 7 polegadas, sensível ao toque, oferece conectividade A4K Play e Google Android Auto. E possui conexão USB, comandos de áudio e Bluetooth no volante, botões de reconhecimento de voz e tela de boas-vindas com as logos Hyundai e Copa do Mundo FIFA. A versão do HB20, Copa do Mundo, já vem com multimídia e nessa multimídia já vem integrado TV digital. Então isso é um diferencial, porque nenhum outro carro nosso tem TV digital integrado. Quem comprar o carro esse mês de abril e no mês de maio vai concorrer a cinco viagens à Rússia para assistir a Copa do Mundo diretamente da Rússia, mais três HB20 Copa do Mundo.